Aqui estamos nós em Campo de Santana. Campo de Santana, ali em cima está mais de Senhora Santana. Olha, mais Senhora Santana. Aqui é Campo de Santana. É um povoado, acho que esse aqui é município de Nízia Floresta, não é? É. É, olha meus amigos ali. Bom dia. Bom dia. Município de Nízia Floresta, Campo de Santana, uma maravilha aqui. Isso. Ali o vaqueiro, o Netinho vaqueiro está em cima. O Netinho vaqueiro está ali em cima. O movimento de carro até é bom hoje, está vendo? Aí indo lá para o movimento de carro. Aqui ainda está pouco. Eu vim lá de Natal, vim para o... Vim para o... Piu, Cotovelo. Piu, Cotovelo aí. Está aqui, olha. Nossa companheira, nossa companheira que hoje está aqui. Eu... Aqui estamos aqui, olha. Agora nós estamos sérios. É o Neto vaqueiro, eu e a Senhora Santana e Nossa Senhorinha. Eu acho que é Nossa Senhorinha. Que dá o nome dessa menina aí. Nossa Senhorinha. Então vamos tirar uma foto dela aqui, pegando o vaqueiro. Eu vim aqui hoje, batizei o vaqueiro aqui também. Está bom? Agora o vaqueiro está batizado. Neto vaqueiro. Dá um alô aí, Neto vaqueiro. Batei um para a galera aí. Isso, Neto. Esse é o Neto vaqueiro, Netinho. Arnaldo Neto vaqueiro. Pois é, olha aqui, viu? Campo de Santana é bonito, é uma cidadezinha aqui. Aqui eu acho que é a Cruz das Missões, né? Isso lá na minha terra, lá no sertão, a gente tinha uma Cruz das Missões. Toda vida que o Frei Damião vai, ia, né? Aí colocava a Cruz das Missões. É uma Cruz abençoada. Olha, está vendo? Nesse sentido aqui, nesse sentido aqui vai lá para Barreta, Búzio, Piranji, Cotovelo. E opa, meu amigo! Opa! Muito bem, meus amigos. Um tchauzinho para os inscritos aqui. Tá bom? Dedeca, minha amiga. Não esqueça do meu amigo Dedeca. Amigão do peito. Ó, tá bom? Agora eu parei aqui só para descansar um pouquinho. Que o trecho está meio grande. Ainda tem mais para frente. Eu vou pegar ali por Nízia e vamos sair lá em Natal, né? Depois sair em casa que é hora de almoçar. Tá bom? Pois é, gente. Aqui eu mostrei. Mostrei Campo de Santana. Aí o Netinho Vaqueiro já batizado aqui. Tá bom? A madrinha dele agora, a partir de hoje. A madrinha de Neto Vaqueiro. Netinho Vaqueiro, dá um tchau para Santana aí, sua madrinha. Diga tchau, madrinha. Olha aí, ele falou. Viu? Pô, a partir de hoje eu batizei ele aqui. Netinho Vaqueiro. Peraí, Vaqueiro. Calma aí que eu errei aqui no... Obrigado, Anílio. Você é ferramenta aberta, viu? Isso, João Batista. Vai com Deus, viu? Vai com Deus. Senhora Santana, Netinho. Só para terminar o vídeo aí, Netinho. Acosta mais aí, para tirar uma foto. Você e sua madrinha, foi batizado. Netinho Vaqueiro e sua madrinha, a última foto. E meus amigos, meus inscritos, todo mundo. Um abraço para todos. E não dá para falar o nome de todo mundo. Então, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Fui, fui.